Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. O crime que assustou a comunidade de Sentinela do Sul na manhã desta sexta-feira, 24 de julho, pode ter sido motivado por uma relação extra-conjugal. Segundo a delegada titular da Delegacia de Tapes, Liliane Kram, o casal tinha uma relação estável. O agricultor, Delmar Rocha, é conhecido na cidade e Sandra, a esposa, era dona de casa. A delegada informou à nossa redação que, nos depoimentos de testemunhas, foi confirmado que Sandra mantinha uma relação extra-conjugal com um cobrador de ônibus. Há algum tempo, os familiares e o marido desconfiavam da relação. Familiares relataram que ela mantinha os encontros com o amante nos fundos da residência do casal durante a madrugada. Mas, na manhã desta sexta-feira, o marido desconfiou e flagrou a esposa com o amante nos fundos da residência por volta das seis e meia da manhã. Depois de discutir com a esposa, ele efetuou três tiros. A delegada informou que, no levantamento da perícia, dois tiros teriam atingido o crânio e um às costas da vítima. O amante foi identificado e procurado por equipes da polícia para prestar depoimento, mas não foi encontrado. Após o crime, Delmar teria levado sua filha para a casa da avó e depois fugiu com o carro da família. Segundo a delegada Liliane Kram, Delmar deve se apresentar na segunda-feira à Polícia Civil de Tapes e deverá responder pelo crime de homicídio doloso qualificado. Legenda Adriana Zanotto